é isso aqui ó você pega uma conexão no horário do almoço e aí você não consegue almoçar aí o almoço agora são os quatro da tarde para cinco horas vamos lá né o que acha que é vamos começar um parque é nóis partiu salvador salvador-maceão primeiro é são paulo né o 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